Música Conversamos nesse momento com o André, ele é empresário aqui em Brejões, que participou da abertura da jornada pedagógica desse município. André, sua avaliação sobre esse importante evento educacional. Brejões, hoje, está vivendo um momento muito especial, o início da jornada pedagógica. Eu quero parabenizar o prefeito, toda a sua equipe, a secretária, por ter proporcionado para todos os professores, motoristas, acompanhantes, um evento tão importante. Brejões vai estar no caminho certo e os professores é quem leva os nossos filhos à educação que nossos filhos merecem. Um grande abraço a todos. Seu nome é um dos que estão cotados para entrar na corrida sucessória ao prefeito Alain Andrade. Estaria preparado para esse intento? Venho me preparando, venho buscando, venho estudando e venho diante da população, do modo geral, vendo um apoio e um interesse em nosso nome. E vamos ver com o prefeito, com todos os vereadores, vice-prefeitos, secretários, presidente de partidos, de sindicatos, o que vai ser melhor para Brejões. E meu nome está aí, estou firme, com muito pé no chão nessa luta aí. Mas qual seria o seu grande projeto para Brejões? Brejões hoje vem de uma crescente muito grande. O prefeito Alain desenvolveu nesses últimos sete anos muito em todas as áreas. Eu acho que a gente tem que aprimorar mais algumas coisas e pegar a parte que ele deixou de boa e continuar. Eu acho que de imediato somos isso.